Música Ontem um novo apagão atingiu a cidade do automóvel, o cruzeiro e a octogonal. A queda de energia trouxe prejuízo aos estabelecimentos comerciais e causou transtornos para moradores e clientes desses locais. A SEB alega que um pássaro esbarrou as asas na linha de energia da estação 8, provocando desligamento da energia. O órgão argumenta que se trata de um fato isolado e que o impasse foi solucionado de forma ágil. No entanto, comerciantes e moradores das regiões afetadas disseram que a falta de energia durou das 10h30 da manhã às 4h10 da tarde de ontem. Música